ELEVATION Ambo Ambo Checker Ambo já tá aqui, stop Correr a seguir, stop Pra que insistir, stop Stop, stop Stop, stop Stop Não tô a ver, rap é que me aguenta De 100% tá até 50 Nigga é gato, então pula cerca Se me bifares, mano vão te cercar Então não tenta, antes que percas A tua cruz não me aguenta, até que lança Mas não me alcanças, o nosso só toca na tua casa Correr a seguir, pra que insistir Certos niggas têm medo de mim Yeah Study Assim Checker Onde eu passo, cheiro o problema Ambo entrar no sistema Uma vaca, essa foda o dilema Fica assim, segue o seu lema Tu não reclama, porque tu passas o tempo a fumar Marijuana Stop no game, não segue o meu passo Dinheiro no bolso, tô sempre no caço Motherfuck, mato, motherfuck encanto Stop Ouvi bato tipo Baddy B Nado nessa wave card do me O teu fuso tá confuso, meu puto Tentaste bifar o meu grupo O preto de luto, quem ainda tá bruto Finto até barra, me chama em gaúcho Agora sabe que eu sou se de quem Mas compara, hoje eu cheguei da nem Enquanto reza, mama grita, mãe Quero ter o meu sérgio, vem, faço bank Grady já sabe, copo o seu gatilho Rindo no banho de neve com kev Pensando bem no teu caso, me deves Ai se soubesse, a tua gang ainda é uma cash Mas continuo a canto, a ver se tu queres, não desobedece Não desobedece, não quer bro Vou subir fazer dor, precisando de doce pra superar o bro Pode estar dopado, eu sou a extinção Desce vosso gado, goodbye Tocando por mundo, não canto pra Angola Canuca nos querem por causa do bass Isso é ano, é proibido, concreto, examei-me O grupinho não sabe de onde viemos Contrato assinado, contrato barrado O bolso já tá farto com a têpe de espaço O grupinho só a carta fora do baralho O rapper mais sincero dessa nova escola Roubando o Tafi, realizo sonhos Que nem o Aladdin, toda mamopan, olha só pra mim Tá se baba que nem o Aladdin Amor já tá aqui, pra quem insistir Eu tenho fé, não vou desistir Amor já tá aqui, stop Correra a seguir, stop Pra quem insistir, stop Stop, stop Stop, stop, stop Elevation Tchau, 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 tchau